Olá barbeiros e barbeiras, nós temos um vídeo hoje top. Hoje eu vou falar sobre as maquininhas, maquininha para iniciante. É algo que muitos estão pedindo, algo que muitos estão comentando, eles comentam e não sabem a maquininha ideal. Se você não sabe a maquininha ideal para comprar a sua primeira máquina, então veja esse vídeo que eu tenho algo importante para falar para você, tá bom? Então não se esquece, dá aquele like aí no vídeo aí, por favor. Não custa nada você se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve aí no canal aí, nós temos muitos vídeos aí pela frente, beleza? Então, vamos lá. A primeira maquininha para iniciante, que eu posso dizer para você assim, que eu acho que é boa, é boa. Essa máquina Kemei, ela não tem a marquinha aqui, mas é uma máquina Kemei. É uma máquina boa para iniciante, só que ela é mais para o cabelo liso, sabe aquele cabelo liso? Isso daqui é uma máquina importada, então posso dizer, eu não sei, talvez seja da China, vamos falar que é da China, vamos falar que é do Japão. Eu vou ficar com a coisa da China, muita coisa vem da China. A China, muitas pessoas têm o cabelo liso, então você vê que é de prática, ele está sempre usando esse tipo de máquina, tá? Não é uma máquina que venha a passar em um cabelo afro e venha a ter um bom desempenho, porque o motor dela é muito fraco, tá bom? Então, se você é iniciante, quer comprar uma máquina dessa, não compra. Eu acho que não vai ser boa para você, tá bom? Não vai ser muito bom para você. Vamos então para a segunda máquina. A segunda máquina, que eu posso dizer para você, eu comecei com ela. Para iniciante, é uma máquina muito boa, tá? É uma máquina muito boa para iniciante. É a Super Tape. É muito boa para iniciante. Se sim, eu posso comprar essa máquina, você pode comprar essa máquina. Ela vai te ajudar bastante. Todo iniciante, normalmente, começa com essa máquina aqui, a Super Tape. Só que, olha só, essa daqui, ela custa, varia entre 300 e 450 reais. Você pode comprar também uma máquina muito boa, tá bom? Qual é o contra dessa máquina? É uma máquina muito fraca, ela é só 5 mil, tá? Por exemplo, se você for passar a máquina em cima no cabelo, por exemplo, o cabelo afro, ela vai engasgar, vai dar uns estralos. Então, muitos perguntam, quando você comprar essa máquina, muitos perguntam, por que ela toda hora dá uns estralos? É normal dar a máquina. Essa máquina aqui é normal, dá uns estralos, tá ok? Então, não adianta regular. Eu já regulei aqui, nessa tarraxinha aqui. Já regulei. Então, não adianta. Essa regulagem aqui é para você deixar a máquina mais forte e ela mais fraca, tá? O motor dela, da Super Tape, é de 5 mil, tá bom? Então, não é uma máquina muito forte. Vai servir para você usar no cabelo liso, no cabelo afro, no cabelo grosso, né? Tanto faz. Só que é normal ela ficar estralando. Quando você vai passar em cima, ou o cabelo está muito alto, que você vai passar, ela engasgar, é normal. Isso é do motor, não é da lâmina, tá bom? Então, galera, vamos lá. Vamos falar da terceira máquina. A terceira máquina é a minha máquina Eco. Cara, com essa máquina aqui, eu consigo cortar aí o dia inteiro com ela. O dia inteiro com ela, tá bom? E ela esquenta apenas um pouco, que é um benefício muito grande para a gente que trabalhamos aí o dia inteiro com as máquinas. Você percebe que eu não tenho muitas máquinas. Eu já mostrei apenas três máquinas. Já a máquina Super Tape, mano, ela esquenta muito. Então, conforme você vai cortando ali, a mão já começa a esquentar, a lâmina esquenta demais, tá bom? Essa daqui é uma máquina muito boa. Vocês podem comprar sim. Comprem essa máquina. Ela é melhor do que as duas outras máquinas que eu mostrei. Ela é melhor do que a Q-Mei e a Super Tape. Por quê? Porque ela esquenta muito pouco. E o motor dela é 9 mil. É um motor mais forte que vai dar para você cortar cabelo afro, um cabelo grosso, um cabelo enrolado, um cabelo liso. Ela passa... Ela não faz bico nenhum. É uma máquina aí que muitos não gostam, mas também é uma máquina que muitos gostam. Eu, particularmente, eu adoro essa máquina. Essa daqui é o meu xodó. Então, Ticinho, qual a máquina que eu compro entre essas duas? Comprar a Econ. Ela vai dar um benefício maior para você. Tá? Motor mais forte. Também é uma máquina da UOL. Onde que eu encontro? No site da UOL. No Mercado Livre, muitos compram. Então, compra a Econ 9 mil. Que vai ser uma máquina que vai te dar um suporte muito grande. Você vai usar no curso e vai usar depois do curso e vai continuar usando ela até ela quebrar. Até ela ficar ruim. Tá? Comparação às outras máquinas. Eu posso indicar essa para você porque eu já testei as outras máquinas. É... Magic Clip com fio. Magic Clip sem fio. É... É... A única que eu não testei, vou ser sincero para você, é a Senio. Essa daí eu não testei. Mas, muitas fontes estão dizendo que ela esquenta bastante também a com fio. A sem fio, não posso dizer porque eu não sei. É... A legende também, né? Vou colocar aí para vocês aí no card aí. A legende também está aparecendo aí para você. Esquenta muito. Tá? Quer uma máquina boa? Compra a Econ. Tá ok? Então, galera, se inscreve no canal. Dá uma força aí para a gente crescer aí. O canal está crescendo. E, mano, que Deus abençoe a vida de vocês. Jesus ama todos vocês. Tá ok? Deixa os comentários aí no vídeo aí. Que a gente vai estar sanando as dúvidas aí. Beleza? Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Tchau.